Música E falem molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo para mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago para vocês mais algumas informações sobre o próprio PES 2020 E não só sobre o PES 2020, mas também PES em geral E vamos falar um pouquinho sobre o PES 2019 e também sobre a franquia PES Então fica ligado, até o final do vídeo eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Só lembrando, já deixa o seu like E também não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos Porque eu vou ir cobrindo vocês de tudo que for saindo de FIFA 20 e PES 2020 até o seu lançamento E esse vídeo também é o patrocínio da Nova Era Games Então se você está pensando em comprar um console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acessa lá, primeiro link na descrição Bom pessoal, como de costume todas as fontes estarão aqui na descrição Que é o site do eBroaders Então caso você realmente queira ver mais algumas informações sobre Pro Evolution Soccer Você vai encontrar lá também Então dá uma olhada lá no blog dele E vamos começar a falar sobre os empresários que temos para essa semana no MyClub Hoje é quinta-feira e então como de costume é quando o MC liberou novas campanhas para o MyClub E eu vou sim falar delas para vocês aqui hoje Entre uma campanha temos Estrelas Campeões da Europa Que é mais uma campanha repetida que já ocorreu outras vezes com destaques para Van Dyck Agüero também, Rakitic, Cristiano Ronaldo e De Gea Sim pessoal, temos esses destaques nessa campanha do MyClub Novamente uma campanha que eles já lançaram anteriormente Então a falta de criatividade para a Konami está gigante né galera Porque eles estão repetindo as mesmas campanhas, os mesmos empresários que eles já soltaram tempos atrás Então isso é realmente muito prejudicial à franquia E não inova em nada o modo e faz o modo morrer cada vez mais rápido Porque eles estão simplesmente repetindo coisas que já aconteceram algumas vezes Então isso é realmente muito, muito chato Mas beleza, temos essa campanha para essa semana E não parou por aí pessoal, também temos as Clubs Selections dessas equipes turcas Que também já ocorreram anteriormente Que é do Fernebati, o Galatasaray e também do Besquitas Essas três equipes receberam Clubs Selections com seus jogadores e seus destaques para essa semana É claro que quando eles repetem os Clubs Selections Não são das mesmas equipes, não são os mesmos jogadores que eles fizeram anteriormente Por exemplo, eles já fizeram os Clubs Selections dessas três equipes Que são equipes até que parceiras Mas com outros jogadores diferentes Agora eles estão utilizando outros jogadores dessas equipes Porém, mano, não são equipes tão boas assim Não, é, não vou desmerecer São equipes boas assim, mas não são equipes tão conhecidas Porque o futebol turco não é um futebol que se destaca muito no cenário mundial do esporte E realmente eles estão insistindo em coisas que não vão fazer muita diferença Porque eu tenho certeza que quase ninguém vai fazer muita questão de gastar as suas GPs Para tentar tirar algum desses jogadores dessas equipes Então a Konami tem que continuar investindo no que dá certo E não ficar repetindo empresários que eles já lançaram anteriormente Porque isso realmente enche o saco e tira muito a vida útil do modo E como destaques para essa semana Temos obviamente jogadores que jogaram bem em suas ligas E também na Champions League, pessoal Entre eles temos Suárez, Oblak, Benzema, o Dante Vard, Thaliska, Velsmann, entre outros Sim, pessoal, temos um grande destaque para o Dante, cara Que recebeu um 9 de upgrade, velho O overall dele é 79 E ele para essa semana está com over 88, cara Então ele realmente deve ter uma cartinha bem apelona na defesa O Suárez também cresceu bastante O Benzema também cresceu um grande upgrade E outros jogadores também que eu acredito que não mereça tantos destaques assim Não que eles sejam ruins Mas porque realmente o upgrade deles não está tão grande assim como o do Dante, por exemplo Bom, agora eu vou trazer um rumor para vocês, pessoal Porque é uma coisa que foi muito, mas muito especulada Inclusive já foi confirmada pela Konami Antes mesmo de sair o PES 2019 Que acabou que saiu E eles não saíram antes mesmo do lançamento Saiu e não vimos isso presente no jogo Que são os placares reais das ligas Vocês sabem que eles acertaram um total de 9 ou 10 ligas Para o lançamento do PES 2019 Algumas chegaram via DLC Como é o caso da liga tailandesa, da liga chinesa E eles falaram sim que teria 100% da liga retratada ao jogo Não só a liga também, mas com seus troféus A bola do campeonato e também os placares reais Bom, o que aconteceu? Simplesmente os placares são os mesmos para todas as ligas A única coisa que muda É que no meio do placar, onde divide as duas equipes Está o símbolo da liga lá licenciado Mas, bom Isso não interfere em muita coisa, né pessoal E algumas ligas também estão presentes As suas transições Que isso eu acho bem legal, bem bacana Que o Brasil não tem isso Porque eu acho que o Brasil realmente não tem um placar oficial Cada canal de TV faz um placar diferente Porém, eu acharia bem legal que no PES 2020 Pessoal, eles trouxessem um placar diferente para cada liga Caso eles não consigam fazer um placar oficial Eu dou essa ideia para vocês aqui que está na tela Pessoal, que eu vi no Twitter Eu achei muito bacana Eu acharia bem legal eu divulgar essa ideia para vocês Que se eles não conseguirem fazer um placar oficial para cada liga Eles mudem as cores dos placares para cada liga Ao invés de simplesmente mudar a imagem que fica no placar Porque, ó, atualmente no PES 2019 Está retratado dessa forma que vocês estão vendo E se eles fizessem alterações E deixassem pelo menos dessa forma para o PES 2020 Seria bem aceitável Iria sim variar demais de uma liga a outra Por exemplo, na Champions League Caso realmente, é claro que eles não conseguiam o licenciamento desse campeonato Mas fizessem em placares azuis Como fez o próprio jogo FIFA Quando não tinha o licenciamento desse torneio Então seria bem legal sim que eles variassem bem mais É nas cores dos placares de cada liga Por exemplo, a liga brasileira tivesse um placar verde Como vocês estão vendo na tela, o amarelo A liga da Argentina tivesse um placar azul A liga da Colômbia é amarelo E assim por diante Seria muito, muito bacana Iria assim dar um realismo bem mais ao campeonato Do que simplesmente manter os mesmos placares para todas as ligas E só ir mudando o logo que fica ali no meio É claro que, mano, para prioridade eles têm sim que incluir os placares licenciados no PES 2020 Por favor, né, é uma coisa que não deve dar tanto trabalho Eles têm sim um ótimo relacionamento Licenciamento forte e árduo com todas essas ligas que eles têm atualmente Então acho que não seria grande problema eles incluirem os placares E até os próprios menus animados da escalação das equipes Que rolam antes da bola rolar Isso seria bem bacana também É claro que isso tem que vir no PES 2020 Mas caso eles não consigam fazer isso Seria uma ótima ideia eles simplesmente fazerem isso De mudar as cores dos placares para cada liga Bom, é só uma ideia mesmo Realmente não sei se vai chegar Por eles terem confirmado de uma forma indireta no lançamento do PES 2019 Não vimos isso presente Porém, acho assim que quem sabe isso pode sim estar chegando no PES 2020 Não é uma coisa que dá muito trabalho, sinceramente Só falta um pouco de boa vontade deles irem lá produzir e incluir dentro do jogo Então realmente só fica essa minha observação Não é nenhuma informação nem nada Só queria dar essa ideia e divulgar um pouquinho mais para vocês Que realmente seria muito bacana e agregaria bem mais ao jogo Eu tenho certeza que todos vocês concordam comigo Se não der para incluir o placa licenciado Pelo menos mude as cores dele para cada liga E agora pessoal, vou falar para vocês uma informação Que saiu, não é informação na verdade É uma coisa que saiu no Twitter Que bombou no Instagram também E muitas pessoas estão me perguntando Que o que é isso? É que simplesmente o Desimpedidos Que é um canal de televisão Um canal de internet aí Um canal esportivo Que fala tudo sobre futebol Que é supostamente patrocinado pelo PES E estaria assim fazendo propaganda para o FIFA da EA Sports Estaria não, é claro De fato fez Publicou em seu Twitter Em seu Instagram Oficial E sim Como mostra a imagem que vocês estão vendo aí na tela E bom, é claro que o nome do torneio é Copa Desimpedidos Pessoal E simplesmente eles estão jogando o FIFA Isso foi o suficiente para vários fãs de Pro Evolution Soccer De PES 2019 Irem lá e xingar os caras Bombardear eles Mas após algumas pesquisas Chegamos à conclusão Que o encontrato que eles tinham com Desimpedidos A Konami E Desimpedidos acabou E eles fizeram sim Algumas ações pontuais Para o PES nos últimos vídeos Que eu vi até um vídeo do Fred mais 10 Em que ele fala assim do jogo PES Fala assim que vai estar na descrição O link para comprar o jogo E assim por diante E eles Algumas semanas depois apenas Já vão lá e fazem a propaganda do FIFA Porém Eles fizeram essas ações Nos vídeos patrocinados pela própria Konami Porém O contrato em si Que eles tinham com esse canal de internet Simplesmente acabou E não está mais em vigência Bom, é claro que É uma ótima coisa para a Konami Eles É claro Investirem em um canal Que faz sucesso com as pessoas Com a molecada em si Que é o Desimpedidos Eles têm uma ótima audiência Público de futebol Então tenho certeza que Era uma ótima campanha de marketing Porém Eu realmente ouvi os vídeos Que eles faziam em relação ao PES Que eles jogavam o PES Galera Eu sinceramente achava meio forçado Porque Mano Quem vê os vídeos deles antigos Antes deles serem patrocinados pelo PES Era claro que eles preferiam Eles preferem bem mais o FIFA Eles preferem muito mais o FIFA Eles jogavam o FIFA Sem nem ser patrocinado pela EA Sports Quando eles não eram patrocinados Por nenhuma empresa de games Eles jogavam o FIFA Então isso fica bem evidente Que eles preferem sim jogar o FIFA Então Quando eu vi eles fazendo alguns vídeos de PES Ficava uma campanha meio forçada Eles Meio que Eu sentia que eles não gostavam tanto assim De jogar o jogo Eles Faziam Tentavam mesmo forçar Que estavam gostando do jogo Pra fazer vender e ganhar mais dinheiro Essa é realmente a minha opinião É claro que Varia de cada pessoa Mas eu realmente acho que eles Estavam forçando fazer alguns vídeos de PES Porque eles estavam sendo patrocinados Estavam tendo um contrato com a Konami E realmente Não era uma coisa tão interessante Assim para a empresa Porque eu acredito mesmo Que ficava uma coisa meio forçada Meio clichê E beleza Pode fazer o jogo a vender Pode ajudar o jogo a vender Porém Eu tenho certeza que Não era uma coisa que eles se sentiam Muito à vontade de fazer É claro que Em teoria Quanto mais parcerias do tipo A Konami fechasse Mais sucesso faria Em termos de vendas Nessa faixa E também pessoal Infelizmente Com modos do jogo tão capados E também licenças tão mal aproveitadas Esse tipo de parceria Não dá resultado Que deveria né pessoal Beleza É uma forma de divulgação O jogo divulga bastante Porque eles tem Não só o Desimpedidos Mas como qualquer outro canal Tem muitos acessos Então Por exemplo Uma pessoa que gosta de futebol Provavelmente deve sim Se interessar em games de futebol Então Eles fazendo esse tipo de campanha Com canais de futebol em si É muito legal Ganha sim vendas É claro Isso ocorre de forma natural Bom E vocês viram aí no título Bom Desliga galera Então vamos explicar O que que se passa Com a Bom Desliga Que sim galera Pelo que parece Estará no PES Club Manager Mas lembrando Isso daí É um Como vocês viram com a J League Eles estão nos jogos mobiles Isso pode ser sim Uma ótima plataforma Um ótimo meio Para que essa liga Possa sim estar Chegando futuramente Dentro dos consoles Eu vou explicar pra vocês Rapidinho aqui Porque eu vi aqui O Nocturno Vocês estão vendo Na tela do tweet Que ele fez Ao ser questionado Sobre a chegada Da Bom Desliga Na franquia PES Porque pra quem não se lembra A Konami sim conseguiu A licença do torneio Para os seus jogos Do tipo Manager Que é diferente Dos jogos de console E dos jogos mobiles Porque a Konami É uma empresa Beleza Eles tem um contrato Para cada tipo de jogo A Bom Desliga também Eles tem um contrato Para cada tipo de console Para jogos mobile Jogos consoles De qualquer plataforma E também jogos No estilo Manager Então eles conseguiram Sem a licença Para o estilo Manager A Konami Do torneio da Bom Desliga Porque a dúvida surgiu Galera Que se o Fulman Manager 2019 já trouxe O torneio licenciado E a SEGA É claro Pegou a licença Junto com a Konami Por que então Que a Bom Desliga Não chegou no PES Club Manager Também como chegou No jogo da SEGA É porque o Nocturno Acha pessoal Que eles estão se insegurando Para as próximas versões Para o PES Club Manager 2020 E afins É claro Para causar um impacto Maior no lançamento Do jogo Como é o caso Dos jogos de consoles Que temos atualmente Por isso que A DLC 6.0 Também Que não saiu Um impacto maior No lançamento Do PES 2020 É claro Que a Konami realmente Está fazendo isso Pessoal Mas acho que Perder meses De uma licença Tão cara E difícil de conseguir Pessoal Não é algo tão inteligente Assim por parte Da Konami E é claro Que se lançasse Um PES Club Manager 2019 2.0 Com a Bom Desliga E é claro Que essa aproximação Entre Konami E Bom Desliga Seria para no futuro A médio prazo Trazer o campeonato alemão Também de volta Aos consoles Porque eles podem Se fortalecer Essa parceria Através dos jogos Mobiles Diferentes jogos Managers Que é diferente Dos jogos jogáveis Dos jogos das plataformas Dos jogos mobiles também É diferente São contratos diferentes Atualmente eles têm Um contrato de exclusividade Com a EA Sports Que eu realmente acredito Que não será quebrado Ainda na versão Do PES 2020 Mas caso eles fortaleçam Sim essa parceria Através dos jogos mobiles Porque eles sim Já tem a licença Desse torneio Para esses jogos Managers Quem sabe sim Isso pode estar fortalecendo Ainda mais Os rumores de que sim Quem sabe no PES 2021 Já chegue sim Esse torneio licenciado Eu realmente acredito sim Bem mais Na presença da própria Bundesliga Do que da La Liga E também da Premier League Essas duas ligas Eu acho que estão Bem mais distantes da Konami Do que a própria Bundesliga Porque há uns dois anos atrás Rolou um rumor muito forte De que eles estariam sim Pensando na possibilidade De estar aparecendo Em ambos os jogos Acabou que isso não se concretizou Agora vemos esse rumor voltando É fato pessoal Que eles já tem sim A confirmação Que a Bundesliga sim Estará em seus jogos De manager Isso é confirmado Eles já tem sim Essa licença Eles já negociaram Junto a SEGA O licenciamento desse torneio Então ele estará sim Aparecendo no PES Clube Manager Licenciado já na próxima versão No PES 2019 ainda não está No PES 2020 muito Possivelmente estará sim Porque já foi confirmado Apesar deles não terem Feito a inclusão Realmente eu acho Que isso será um ótimo Um ótimo meio Uma ótima plataforma Para que eles cheguem sim Aos consoles também Futuramente Acredito assim que a Konami Espero que eles utilizem Bem melhor Do que eles fizeram Nos últimos anos Espero que eles aproveitem sim Esse licenciamento Que foi bem caro De conseguir E quem sabe sim Faça a própria Bundesliga A entidade da Bundesliga Repensar no assunto E quem sabe sim Nos próximos anos Acredito que já no PES 2021 Estará aparecendo De forma licenciada Nos jogos dos consoles Não só nas plataformas Mobiles Mas também no console Que isso seria bem legal E eu acredito sim Nessa possibilidade Sinceramente Eu acho que isso Realmente possa acontecer Bom pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Aqui no vídeo Também deixa aqui nos comentários O que você achou Das informações de hoje É claro que as informações Foram meio mornas Porque não temos muitas coisas Confirmadas Tanto tempo antes Do lançamento do jogo Realmente trouxe alguns assuntos Bem interessantes Para nós tratarmos aqui hoje Então deixa o seu like Também se inscreve aqui no canal Para não perder mais nada Porque a partir do próximo mês A partir de maio Teremos as primeiras informações Oficiais sobre o PES 2020 Então se inscreve aqui Para não perder nada Não esqueça de ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo Me segue nas redes sociais Que estão aqui na descrição Até a próxima E falou Tchau